De tudo o que é De mais bonito Não se pode confundir Com Jesus Cristo Nem as riquezas Nem a flor que abre no campo Nem o encanto das fontes de águas Que rolam pro mar Nem o palco de uma criança Nem o encanto de um beija-flor Chuveram a beleza e a luz de nosso Senhor Aleluia Aleluia Este é o meu Deus Aleluia Aleluia Este é o meu Deus De tudo o que já senti Nada, nada encontrei Por mais bonito que fosse Igual a paz do meu rei O maior dos sonhos Não vou contar o que é O que existe O que existe De fora Me dê Em gesto Que se acharei Pois a dor A fome A fome A fome É por diante deste Deus Este Deus Que trabalha Que trabalha Todos os dias Para viver Aleluia 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 Este é o meu Deus Aleluia 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 Este é o meu Deus Aleluia 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 Glória a Deus Ele é o meu Deus Tu és sorioso amigo meu Tu és sorioso amigo meu Esposo meu Este é o meu Deus Meu Deus Meu amigo Aleluia 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 Suas pernas são como um torre esporte Tu és todo belo, perfeito e formou Aleluia 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 Tua presença é real Aleluia Deus está aqui Deus está aqui Deus quer te ler a palavra orar Eu já arrumei um cantinho de guerra na minha casa Uma cadeirinha Eu já arrumei um cantinho de guerra